Foi um mega sacrifício, assim, mas é muito bom estar aqui, tipo, recompensando toda essa dificuldade, tirando os pesos das costas e finalmente rodando a Pinheiros, tão sonhando a Pinheiros. Estava na Califórnia, 4 da manhã, assim, minha mãe me liga gritando, tipo, filho, você passou não sei o que, você é médico e tal, e eu não acreditei na hora, tipo, e aí eu saí chorando pelo quarto, acordei todo mundo lá do albergue e tal, foi muito emocionante, porque era a minha primeira opção, né, a Pinheiros, e eu consegui entrar. Acho que foi, principalmente, foi o incentivo dos professores e a carga horária bem elevada, assim, e acho que vem muito da motivação, né, se eles te dão motivação, se você tá motivado também, você acaba estudando de domingo a domingo, como eu estudei o ano inteiro, o ano passado inteiro, e eu lembro da última semana, que era a semana de revisão e tal, o Elias falando assim, você não vai deixar, você nadou o ano inteiro, você ralou o ano inteiro, você vai deixar a bola cair agora. E aí foi isso que motivou, eu chegava lá 8 da manhã, mesmo sem aula, ficava até as 8 da noite estudando, sem parar, sem pensar, você não pode pensar no mundo lá fora, você tem que pensar no seu objetivo, no seu foco, se você focar, se você estudar pra caramba, você entra, é o resultado que tem, e o Poliádrio ajuda muito nisso. Você ganha muita responsabilidade, tipo, lutando lá, você percebe, tipo, quanto é importante o estudo, a dedicação e, principalmente, o foco, né, que eu acho que é uma coisa que vão levar, tanto na faculdade, no mundo acadêmico, quanto pro resto da vida, profissionalmente também. A infraestrutura que eles têm é muito boa, assim, os professores, eu falei que eles, eu recomendaram pra mim que eles eram muito bons, muito competentes, e são, esse ano inteiro, todos, nenhum deixou nada a desejar, os plantões de dúvidas são ótimos, de redação também é muito bom, assim, tipo, tem um feedback rápido e pessoal, e o suporte psicológico, né, principalmente, assim, eles conhecem muito o vestibular, principalmente a FUVEST, então eles sabem como vem caindo nos últimos anos, como que, qual o principal foco da FUVEST, então eles não, tipo, tem toda a matéria, beleza, mas eles focam no que tá caindo. Esse conhecimento do vestibular, de como ele funciona, do mecanismo, ajuda pra caramba pra gente focar no que cai, né, e aí ter aprovação no final. Uma coisa que funcionou muito pra mim, eu morava meio longe de Poliedro, então eu voltava de ônibus, e eu tava indo pro Poliedro, eu fazia um mapa mental, assim, do que eu aprendi ontem, então é relembrar tudo o que eu aprendi ontem, gravar. Então, pra humanas e pra biológicos, foi essencial pra mim, assim, se eu não passasse, você tá pensando nisso já, eu faria o Poliedro novamente, com certeza, porque acho que pra medicina é o mais completo, assim, surpreendente como eles sabem tudo que, do vestibular de medicina, como que cai, não só na USP, na Pinheiros, como na Paulista, por exemplo, na ESP, Unicampo, eles sabem totalmente como funciona, tá tudo preparado pra você ir lá estudar e destruir no vestibular. Primeiro, eu sinto muito orgulho, claro, dele ter entrado numa universidade como essa, mas, além de tudo, quer dizer, a capacidade de fazer um projeto. E agora é a sensação de missão cumprida, né, porque a vitória dele acabou, é nossa, também, né. O que eu fico muito agradecido ao Poliedro, que é não só o material didático, que é fantástico, os professores que são excelentes, mas uma coisa que eu acho que é muito difícil, na profissão de qualquer um, é motivar as pessoas. Isso, com certeza, deve ao Poliedro. Acho que alavancou muito a vida dele, não só por ter entrado aqui, mas pro resto da vida. Olha, eu vou dizer, olhando bem, olho no olho de qualquer pai, se seu filho entrar no Poliedro e resolver estudar, porque tem que resolver estudar, né, duvido que tenha melhor, duvido. Duvido que tenha melhor porque a motivação, o material, assim, é incrível. A gente, como pai, consegue ver o quanto o Poliedro mexe com os alunos. Então, é uma questão de acreditar, de confiar, de dar suporte, Poliedro nota mil.